Eu fui inventar de tentar arrumar um iPhone que tava preso na logo da maçã, só que detalhe, eu não sou tech, esse é o iPhone XS, e da semana passada pra cá, ele simplesmente reiniciou e ficou preso na tela da maçã, e isso eu fui pesquisar, e descobri que era um problema crônico da linha iPhone X, e que isso podia acontecer caso a memória do celular tivesse cheia, e a solução pra isso seria eu reinstalar o sistema iOS, eu fiz isso e não resolveu. Nesse caso lá veio eu pesquisar de novo pra ver se eu achava o possível defeito, e num vídeo, um cara falou que poderia ser o flash do botão power do celular, e nisso lá veio eu testar, eu desliguei o celular, e fui direto nesse possível flash identificado, desconectando ele, pra minha surpresa o celular voltou a vida, sabendo onde isso eu fui atrás dessa peça nova lá no Mercado Livre, e pra ser sincero essa parte foi bem chata, porque eu tive que abrir o celular de novo, tirar a câmera, tirar a placa mãe, pra poder passar esses cabos aqui por debaixo, tirando a parte que eu quase lasquei tudo, mas o final deu certo, eu consegui instalar o cabo, fechou o iPhone, e agora era só testar, só de ligar o celular, já deu pra ver que o botão tá funcionando, Mas será que agora ele sai da tela da maçã? Eu não visto assim, infelizmente o celular voltou a vida e depois disso não deu mais problema, então provavelmente eu economizei uns 500 reais se eu fosse mandar pra uma assistência, curte e me segue pra mais.